Eu sei, a gente tá só ficando e ficando Notei que a gente tá se gostando, se gostando Tô tomando cuidado com essa relação Tenho trauma de sofrência, ainda não tô bem Tô me recuperando e o remédio é você Estou falando sério, eu queria te dizer Amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É bicho molhado, corpo colado e nós dos suados É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É bicho molhado, corpo colado e nós dos suados Te amar é bom demais Eu sei, a gente tá só ficando e ficando Notei que a gente tá se gostando, se gostando Tô tomando cuidado com essa relação Tenho trauma de sofrência, ainda não tô bem Tô me recuperando e o remédio é você Eu tô falando sério, eu queria te dizer Te amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É beijo molhado, corpo colado e nós dos suados É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada Beijo molhado, corpo colado e nós dos suados Te amar é bom demais Isso é pegada de vaqueiro Um abraço especial, Mike Alamba, irmão Isso é João Gomes